Essa é uma escola que foi praticamente reconstruída, digamos assim. Com certeza, nós ampliamos e reformamos toda a parte antiga dela. Tivemos que ampliar porque o número de alunos aumentou muito. Fonte do recurso e quanto foi gasto aqui, quanto tempo vocês precisaram para fazer essa escola? Aqui foi em torno de acho que seis a oito meses. Nós estamos usando o recurso da prefeitura e o recurso do VAAT, que é uma complementação do Fundeb. E, em média, foi gasto de oitocentos a novecentos mil reais. Uma escola renovada como essa tem climatização, tem carteiras novas que a gente percebe que foram colocadas aqui. Isso ajuda no aprendizado da criança? Ah, com certeza. O número de alunos aumentou muito e nós não tínhamos prédio apropriado. Nisso, nós decidimos usar esse espaço aqui para construir essas salas, climatizar, mobiliário novo, com tudo novo para receber nossas crianças. Foi um grande desafio esse espaço aqui. Era um crédito público conhecido no mercado da cidade. Nós resolvemos colocar uma escola, adaptamos, ampliamos depois. E agora fizemos uma grande reforma, ampliação e adaptação para toda a cidade. Toda climatizada, toda no estilo novo, quadro de vidro. Ou seja, procuramos adaptar essa escola aos padrões que estão reconhecidos pelo MEC. O desafio é o seu trabalho de equipe. Meu agradecimento à professora Denise, a toda a equipe dela, ao pessoal da obra, a todos estiverem envolvidos nessa grande construção. Prefeito, o que a gente notou também é que não é apenas uma escola por dentro, por fora também tem uma estrutura incrível. A energia teve de ser colocada ali, uma subestação, enfim. É, porque ao climatizar, são 11 salas de aula e nós, em outros espaços, nós tínhamos que adequar e reformular e colocar uma subestação. Estamos entregando à comunidade de forma maravilhosa, com participação de todos. Nosso muito obrigado. Como eu sempre digo, Deus no comando. Muito bom a gente ver uma gestão que trabalha com afinco, com dedicação e, acima de tudo, com amor. Geraldo tem trabalhado em todas as áreas, tem transformado essa cidade. Em pouco mais de cinco anos, você vai em todos os lugares dessa cidade, tem marca desse trabalho. Muitas delas com a força própria do município, com recursos próprios. Outras com parcerias que ele estabeleceu através da humildade e da capacidade de buscar bons parceiros. Me alegro sempre em contribuir com essa cidade, com a gestão do prefeito trabalhador Geraldo Braga. E hoje eu estou feliz em ver aqui uma nova escola, uma bela escola, uma escola digna, à altura do que as crianças daqui precisam. Hoje é um dia ímpar aqui no nosso município, que foi concluída a tão sonhada ampliação da escola Santa Clara. Então, eu quero parabenizar a equipe da CEMED, todo esforço que foi feito para que chegasse a esse momento. Parabenizar também ao nosso prefeito. Muito feliz, muita gratidão, muita felicidade. Eu estou emocionada, vim aqui mais cedo, já estava mais ou menos organizado e agora vendo assim do jeito que ficou o prédio. Estou muito feliz. É só gratidão. É maravilhoso, é gratificante. Hoje, estar recebendo mais uma escola no nosso município. Nós só temos a agradecer a Geraldo Braga por tudo que ele vem fazendo. Apesar de muitas dificuldades, mas ele sempre está ajudando a educação e ele não mede esforço. A nossa creche em Bananal, nas escolas do Bananal, está recebendo as melhorias aqui em Edson Lobão. É maravilhoso e a gente só tem que agradecer a ele. Geraldo Braga vai ficar na história como o melhor prefeito que já passou aqui nesse município. Realmente, ele está fazendo jus a essa reeleição dele. Mais obras, mais investimento. E isso, a população fica muito grata. Ao ver uma escola como essa, fica um pouquinho com inveja da estrutura? Não. Não fico inveja porque nossa escola também está passando por uma reforma e ela está maravilhosa. Só que a Escola Santa Clara, a gestão está de parabéns. E é uma grande emoção para nós, diretores e professores da Rede Municipal de Governadores de Solobão. Porque nosso prefeito tem mostrado compromisso com a educação. Isso, para nós, é motivo de muita felicidade. Estou muito feliz por o prefeito que nós temos, de ter conseguido essa escola linda, maravilhosa. Minhas duas netas e as outras, as minhas vizinhas também, que vão estudar aqui nessa escola. Estou muito feliz e parabéns para o prefeito e para todos que prestigiam aqui a escola. Graças a Deus, nossa escola, ela foi mais do que renovada. Hoje, todas as salas da Escola Santa Clara são climatizadas. Todas as salas estão equipadas com equipamentos novos. E para oficializar com chave de ouro, na segunda-feira, todos os pais já estarão trazendo seus filhos para a nossa escola para a gente dar o nosso ponto inicial letivo de 2022, segunda-feira.